Olha como ele tá, gente, como ele tá destruindo os sonhos das crianças, essa, essa, olha como ela tá, menino, como ela tá revoltada, gente, eu tô passado com o Dione, como ela mudou, sabe o que eu gosto dessa família? Ele, vem cá, ó, Tom, Isa ligou pra dizer o que um dia desse? Ela tinha dado o primeiro beijinho. Ligou pra você, ó, Tom, foi mesmo. Ligou. FaceTime, sabe, papai? Não, é que assim, acontece, né? Ainda diz, quantos de fada não existem. Foi, Isa? Passar. Aí deu o primeiro... Este, voltou pra minha casa o negócio. Não, 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 continue não, Isa. Não, não pode. Não vamos dar essa moral pra ele. Mas ela falou, mamãe, descobri que quando tu é de fada não existe E peraí, os pais soubem antes do que o Kawan? Eu sei que ela disse que eu sou o primeiro a saber E você soube por quem? Meu pai, nem por ela foi Meu... Eu falei, você me ligou na hora Eu tinha desligado, meus pais já veio me ligando, Isabela, você beijou Otton, Otton ligou pra casa Virou uma coisa na casa Que massa isso Me contem mais, quero saber disso Vou ter filhos daqui a uns dias, quero saber como eu vou lidar Vou ligar pro meu pai pra dizer que deu o meu primeiro beijo E ela disse o que? Eu gosto de saber essas coisas Eu tava com o Otton no quarto assistindo filme Aí ela ligou, ela falou, mamãe, então você tá sozinha? E agora eu vou contar Ela não sabe, tava no VivaVoz Aí eu já saí, aí ele foi vindo atrás Aí eu tirei do VivaVoz E ele tava assim, beijou, beijou Aí ela pegou, aí eu coloquei no VivaVoz Aí eu falei, Isa, repete o que você falou Eu falei, então, só que agora eu quero contar pro papai Me ajuda, me dá dica, como é que eu faço pra contar pra ele Aí você disse o que, Isa? Aí eu falei, então, né, papai Assim, sabe Aconteceu que talvez tenha acontecido algo Talvez Aí no final você beijei É, eu falei, né De língua? Perdi o BVL, é, o BVL BVL? De BVL É o beijo de língua? O que você acha disso tudo, hein, Cauã? Eu acho dico Por que, Cauã? Ela é muito nova ainda Muito nova Você tem Ela é muito nova Ele tem esse homem real Ela é o que, Cauã? Minha neném Oh, meu Deus, Isa Eu acho que 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 eu acho